Muito obrigado, Sr. Presidente José Maranhão, Sr. Relator, Senador Ricardo Ferraço, Sr. Procurador Rodrigo Janó, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, trago aqui alguns questionamentos ao sabatinado. Ele disse há pouco uma frase num tom lapidar. Há 31 anos fiz opção pelo Ministério Público. Em 2009 e 2010, o Sr. Janó era subprocurador-geral da República, era diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, membro do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Nesse período, advogou em favor da ORTENG, O-R-T-E-M-G, ou N-G, Equipamentos e Sistemas Limitados, contra uma empresa com participação de capital estatal, mais especificamente capital da Petrobras. E o Sr. Procurador-Geral omite em seu currículo esse período em que advogou cumulativamente com o exercício de subprocurador-geral da República. Essa atuação, ela é moralmente aceitável? Diga-se que essa mesma empresa, a ORTENG, obteve, via carta convite, o serviço de instalação elétrica da refinaria Abreu em Lima, em Pernambuco. Pergunto, quando o Sr. Procurador-Geral espera também dar parecer a uma solicitação do Tribunal de Contas da União, feita à PGR, que pede investigação mais apurada sobre as SPS, sociedades de propósitos específicos? Poderia o Procurador-Geral explicitar do que se trata as SPS e por que o Sr. Procurador-Geral não abriu investigação contra as SPS? E isso nos faz levar a uma outra pergunta. Por que o Ministério Público se omitiu no processo do Tribunal de Contas 0.029.389-2013-5 e respectivo acórdão no TCU? Uma decisão importantíssima em que está em jogo o interesse do Estado brasileiro e que simplesmente o Ministério Público Federal se omitiu. A segunda, o segundo questionamento. E aí eu vou ter que, lamentavelmente, afirmar que o Sr. Procurador-Geral falseou nas informações que nos trouxe há pouco. Uma delas tentou corrigir, mas não em tóton. A outra, nem isso. O Sr. Procurador-Geral contratou mais de uma vez, sem licitação, a empresa de comunicação Oficina da Palavra para implantar mecanismos de governança interna com o intuito de melhorar o diálogo entre o Gabinete do Procurador-Geral da República, a alta administração e os membros e servidores do Ministério Público Federal. Somente em 2014, os três últimos contratos, incluindo termos aditivos, somam mais de R$ 940 mil, tudo sem licitação. Imaginem se fosse um prefeito do interior do nosso país, ou mesmo de capital ou um governador que tivesse feito isso, o que não estaria fazendo o Procurador-Geral Janot em relação a esses mandatários. Os três últimos contratos, portanto, orçando R$ 940 mil, tudo sem licitação. Essa empresa tinha um diretor executivo, o Sr. Raul Pilate Rodrigues. E aí é que eu digo que o Sr. não corrigiu a informação. Esse Sr. Pilate Rodrigues, que coordenou a campanha do Sr. Janot em 2013 e depois foi nomeado, foi nomeado sim, diferentemente do que afirma o Procurador-Geral, foi nomeado pelo Sr. Janot para secretário de Comunicação na PGR, conforme eu tenho aqui um documento que comprova isto. Funcionário da PGR. E ele saiu sabe em quando? Ele deixou em junho deste ano o cargo. E esse Sr. Pilate, o que é que ele era? Ex-proprietário da Oficina da Palavra. Bom, não por acaso, o jornalista Hélio Gaspari comentou em sua coluna, através de uma pitoresca nota, diz ele, aspas, O Dr. Rodrigo Janot terá trabalho na quarta-feira, 26, para explicar porquê, dispondo de um quadro de servidores pagos pela viúva, contratou uma agência de publicidade para cuidar da Procuradoria-Geral da República. A PGR, diz ele, não é a Coca-Cola. Se ele sair da sabatina convencido de que este tipo de promiscuidade contraria a boa norma da administração, todo mundo ganhava. Interessante é que, eu não vou me deter nisso, é que a Coca-Cola não está aqui por acaso. O Sr. Janot depois poderá explicar a relação dele com esta empresa. Interessante é que o próprio Ministério Público Federal, por meio da portaria número 344, de 29 de 10 de 2014, vejam bem a contradição da Procuradoria de Mato Grosso, instaurou o inquérito civil público número 1.20.000.000295-2014-91, para apurar irregularidade envolvida exatamente na dispensa de licitação realizado pelo SECOPA, Secretaria para a Copa do Mundo do Mato Grosso, com a mesma oficina da palavra. E pior, o PGR se utilizou deste processo da SECOPA para justificar a inegibilidade da licitação que favoreceram essa empresa chamada oficina da palavra. É uma coisa sem sentido. Quer dizer, a Procuradoria-Geral da República aciona a Secretaria, o governo do Mato Grosso, por ter contratado sem licitação a empresa oficina da palavra, mesmo sendo um regime diferenciado de contratação que abrigava as obras e as iniciativas da Copa do Mundo. E ela fez isso e, ao mesmo tempo, dispensa de licitação quando contrata esta oficina da palavra para prestar serviço ao amplo gabinete do Sr. Procurador-Geral. Outra questão. Aqui também é que houve um falseio da verdade, mas eu tenho aqui os dados exatos. Vou informar. O Procurador-Geral alugou em 2014, sem licitação, uma mansão em área residencial na área especial B da QI 15 do Lago Sul, de 1.226 metros quadrados. E olhe que o Procurador-Geral já tem aqueles dois toletes de cristal onde se instala e alugou esta casa de 1.226 metros quadrados na QI 15, área nobre, por R$ 67 mil por mês. Contrato para uso da Procuradoria-Geral, contrato esse de cinco anos. Quando foi solicitar o Alvará, a Procuradoria descobriu que aquela área não era própria para funcionamento de outro equipamento que não fosse creches ou escolas. Quem vai pagar o prejuízo? E eu vou dizer, o Sr. Procurador disse que afirmou que não gastou um centavo, depois disse que não gastou alguma coisa, mas eu vou ler o próprio relatório do Sr. Procurador respondendo a um questionamento que fiz à Procuradoria. O Sr. Procurador diz o seguinte, a portaria, esse aqui é o despacho, onde é que está essa? Está aqui. É que são muitos documentos. O Sr. Procurador, respondendo a uma solicitação que fiz baseada na Lei de Acesso à Informação, ele responde que, não vou ler todo, fala a questão técnica e diz o seguinte, até a presente data, o montante dos valores custeados por esse órgão, em procedimento próprio, totaliza, então a informação para o Sr. Procurador-Geral, a Procuradoria-Geral gastou R$ 183.133,33. referente aos aluguéis, resposta do Procurador-Geral, mais o montante de R$ 147.154,90, referentes aos custos operacionais. Então, foi isso que foi gasto. E não diferentemente do que ele disse, nada foi gasto. Foi gasto isso e agora, depois que houve a denúncia formulada por mim, é que a Procuradoria, então, viu o grande equívoco em que incorreu e tenta, na Justiça, reaver os valores pagos. Terminando, Sr. Presidente, terminando. Terminando e aqui... Eu só tenho mais uma complementação. Eu peço a minha reinscrição, a V. Exª, ao final de todos os oradores que aí estão, porque eu tenho mais uma série de questionamentos a fazer ao Sr. Procurador-Geral. Sem querer direcionar, mas a V. Exª ainda tem... Posso? Está muito bem. Então, muito obrigado. Sobre essa questão da contratação da Oficina da Palavra, O Sr. Janot recebeu uma carta, um ofício, dos jornalistas que fazem parte do Departamento de Comunicação, da Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria da República, em que eles questionam o fato do desprestígio que estavam sofrendo e que estão sofrendo em função da contratação dessa Oficina da Palavra. E eles enviam um ofício com algumas perguntas e as perguntas não foram respondidas. Dentre elas, perguntam ao Procurador-Geral, É sua estratégia, Sr. Procurador, dar acesso a informações extremamente sensíveis para uma empresa privada, cuja finalidade e precípua é obter lucro? Vazar informações para os grandes veículos de comunicação? É sua estratégia, Sr. Procurador, fornecer informações em off e privilegiar determinados veículos de comunicação? É sua estratégia desprestigiar a comunicação pública e substituí-la por barganhas e estratégias próprias de comunicação mercadológica, a fim de conseguir capas de jornais e destaques em jornais televisivos? E vazar informações, nós estamos aqui diante de um catedrático. Em vazar informações. Vazar informações que correm sob segredo de justiça. E violar segredo de justiça é crime previsto no Código Penal. E quem está dizendo que o Procurador-Geral vaza as informações não sou eu, somente eu. Aqui, no Senado, no Congresso, todos sabem, e Sua Excelência, o ministro Teori Zavascki, já assim afirmou, que, em relação a determinado vazamento, que ele não tinha dúvida que o vazamento ocorreu da Procuradoria-Geral da República. Aliás, o mesmo método que o seu antecessor usava, e que certa vez, inclusive, conversamos sobre isso, e o senhor se manifestou indignado contra essa prática, mas vem fazendo a mesma coisa. E agora uma questão também muito peculiar, que lhe diz respeito diretamente. O senhor Procurador-Geral era Procurador da República em 1995. Não vou rebuscar muito isso, para não... Mas o senhor tinha um parente contraventor, associado a um outro contraventor, que receberam por parte da Interpol o chamado aviso vermelho, ou seja, procurado onde quer que estivesse, ele e o seu sócio. O senhor omiziou esse contraventor, chamado Cláudio Gouveia, em sua casa, em Angra dos Reis, no condomínio Praia do Engenho, quilômetro 110, da Rio Santos. Pergunto, foi correta a sua atitude? Nesta oportunidade, o senhor foi muito ajudado, e continua sendo, pelo senhor Fernando Antônio Fagundes Reis. E eu perguntaria ao senhor Procurador, que informasse à Comissão onde ele trabalha e qual o grau de suas relações com ele. A seu mando, o chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da República, por meio do Memorando nº 13, de 2014, determinou a nomeação, e essa é a última, e eu encerro, senhor presidente, agradecendo mais uma vez a sua tolerância... Porque a vossa excelência já excedeu três minutos do seu tempo. Obrigado. E ainda dispõe de cinco minutos para a sua réplica. Muito obrigado, senhor presidente. Determinou a nomeação da senhora Cíntia Oliveira de Almeida para o cargo em comissão de assessor-chefe, nível 4, CC4, do cerimonial da PGR, sem que ela tivesse nível superior, como estabelece o parágrafo 1º do artigo 3º da portaria PGR, MPU nº 287, barra 2007. Para justificar o descumprimento da norma interna, o seu chefe de gabinete, naturalmente a seu mando, alegou ser essa nomeação dessa senhora para chefe de cerimonial um ato, e aqui, literalmente, como está no ofício do chefe de gabinete, ser esse ato de nomeação um ato que prestigia o interesse público. Prestigia o interesse público? A nomeação de uma senhora para chefe de cerimonial da PGR? Ou será um outro tipo de interesse? Público não é. Público não é. O senhor só negou informações na documentação enviada a esta comissão. Cinco processos de denúncias aqui no Senado, petições de 2 a 6 de 2015. Duas ações de fiscalização e controle no TCU, embora sob a relatoria do ministro Benjamin Zimmler, mesmo sabendo que todos podem levá-la a julgamento e condenação, porque não terminou ainda o processo, o que você quis dar a entender naquele despacho que leu do TCU, mesmo sabendo que todos podem levá-la a julgamento e condenação por crime de responsabilidade. Seria esse um ato de menospreso ou um ato deliberado de escamotear informações? E tenho outras perguntas, mas eu agradeço, senhor presidente, e peço, reitero, a minha solicitação de me reinscrever, porque eu tenho outras perguntas aqui a formular ao escrutinado do dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, questão de ordem, artigo 403. Com a palavra, a senadora Vanessa Gaziotti. Não, presidente, sou eu, Randovo. Quem foi? Eu fico feliz, faz confusão, senhor presidente. Desculpe. Desculpe. Porra, o biquíni com a sunga. Presidente, não me insulta a confusão com a senadora Vanessa. O meu timbre de voz, eu reconheço, que é muito parecido com o da senadora. Mas, senhor presidente, senhor presidente, eu quero arguir questão de ordem, e o faço com base no artigo 403 do Regimento da Casa, artigo 397, inciso 10, que regula as sabatinhas de nossa casa. Diz, o inciso 10, o seguinte, terminada a exposição do ministro, isso também vale para todos os sabatinados, que terá duração de meia hora, absear a fase de interpelação pelos senadores inscritos dentro do assunto tratado, dispondo o interpelante de cinco minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, como vossa excelência corretamente está fazendo, após o que poderá ser este contraditado pelo prazo máximo de dois minutos, concedendo-se ao ministro, no caso, quem está sendo interpelado, o mesmo tempo para a tréplica. É o que diz o nosso Regimento. Quero comunicar com a vossa excelência que esta mesa da SCJ já foi provocada sobre o caso de reinscrição anteriormente sob a presidência de sua excelência o senador Eunício Oliveira e foi indeferido a possibilidade de reinscrição. De fato, senhor presidente, o Regimento tem claro em não abrir a possibilidade de reinscrição e este caso já foi resolvido em questão de ordem pela mesa desta casa. Então, suscito essa questão de ordem para resolução por parte de vossa excelência sobre a possibilidade de inscrição e reinscrição. Para contraditar, senhor presidente, a questão de ordem do senador Randolfe... Senador Cássio. Pois não, com a palavra o senador Cássio. Se quiser conceder com a senadora Fátima, o sotaque é parecido. A senadora Fátima tem sotaque parecido. Somos conterrantes paraibanos. Para contraditar, senhor presidente, a mesa do Senado recebeu iniciativa da nossa autoria dado conflitos que foram estabelecidos em outras sabatinas. E houve uma mudança, senador Randolfe, no nosso regimento que estabeleceu rigorosamente essas regras que estão hoje sendo observadas. Então, nós apresentamos uma sugestão que foi aprovada pelo plenário que criou novas regras para as sabatinas exatamente porque até bem pouco tempo atrás havia um hábito não regimental de perguntas em blocos. Nós estamos nesse momento vivendo dos mais importantes instantes do Parlamento, da República, tanto para o Senado como para o Ministério Público e especificamente para a Procuradoria Geral da República. Portanto, não há de se falar em cerceamento de participação. O que nós devemos, pelo contrário, é estimular a participação de todos para que todas as questões possam ser apresentadas e novas regras foram estabelecidas exatamente para não diminuir o papel do Senado Federal nesse instante nobilíssimo de suas funções que é a realização de sabatinas de autoridades como é o caso de Sua Excelência o Procurador-Geral da República. Portanto, Sr. Presidente, Vossa Excelência está rigorosamente cumprindo as novas regras do Regimento promovidas pelo Plenário através de iniciativa de minha autoria para regulamentar a realização das sabatinas. e para esclarecer, eu lembraria ao senador Randuf que o artigo que regula a sabatina de candidatos ao Ministério Público e etc., está no artigo 383. Está no artigo 383. E não está prevista realmente nesse artigo a reinscrição de oradores para inquirição do candidato. De maneira que a presidência não tem como, especialmente diante do longo tempo que temos pela frente ainda. essa é a questão prática. Fazer a reinscrição do senador Collor para, em nova oportunidade, aduzir ao seu questionamento outros questionamentos, por mais importantes que sejam. Mas, Vossa Excelência, no curso ainda tem para a sua réplica cinco minutos. Muito bem, Sr. Presidente. Eu acato a determinação de Vossa Excelência baseada no nosso regimento e qualquer outra dúvida que eu tenha, eu posso, pela ordem também, no decorrer dessa sabatina, poder fazer alguns outros questionamentos. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência pela compreensão e, evidentemente, o sentido prático. Nós temos que concluir essa inquirição, essa sabatina, e nós fizemos um cálculo aqui aproximado. Se continuar no ritmo que nós vamos, nós ainda teremos 10 horas e 42 minutos, se tudo correr normalmente. Com a palavra o Procurador Janot para as suas respostas aos questionamentos que foram aqui levantados pelo Senador Collor. Senador, ilustres senadores, gostaria de dizer que a minha atuação profissional é, foi e será firme no combate à corrupção. O processo referido por Vossa Excelência, no que se refere a Orteng, era Orteng e mais sete pessoas físicas, seis pessoas físicas, que discutiram uma questão de direito de retirada de acionista minoritário discutindo com uma empresa chamada Tricem. Esse processo... Braskem. Não. A Tricem... Posso esclarecer, senador? Pode esclarecer. Eu lhe envio agora a cópia do STJ. Posso lhe esclarecer? Segura a palavra ao orador. Esta questão, ela começou nos idos de 1997, por aí, contra a empresa chamada Salgema. Depois, essa empresa, Salgema, foi adquirida pela empresa Tricem, que, ao final do processo, quando já julgado, foi adquirido pela empresa Braskem. essa Braskem, ela entra no processo por sucessão em uma ação recisória para rescindir uma decisão judicial favorável àquilo que se postulava. Esse processo se arrastou por mais de 14 anos. Eu devo lembrar que... Sim, o senhor pode conferir que virá. Eu queria ter assegurado o meu direito de manifestação. Vossa Excelência, não me interrompa. Eu peço ao senador Collor que não interrompa o orador a exemplo do que o próprio orador fez com Vossa Excelência. Respeitou o pronunciamento de Vossa Excelência. Informo que este Congresso, na edição da Constituição de 88, autorizou a membros do Ministério Público que, naquela época, exercessem a advocacia, pudessem assim fazê-lo. Eu tenho duas inscrições da OAB, uma de Minas e outra suplementar do Distrito Federal e o faço desta forma. No que se refere às SPEs, Sociedades de Propósito Específico, investigação de SPE não se dá ao nível do Supremo Tribunal Federal, que, como óbvio, todos os senhores conhecem, se faz para as pessoas com prerrogativa de função, a menos que haja conexão probatória desejável no processo. E elas estão sendo, sim, algumas delas, investigadas no âmbito da Operação Lava Jato. Não no TCU, que o Ministério Federal não oficia no TCU, mas oficia perante a Justiça Federal e algumas delas, sim, estão sendo investigadas na Operação Lava Jato. A questão dos contratos da Oficina da Palavra foram contratos regulares. Um deles, houve o questionamento de um parlamentar perante o TCU e eu já li para os senhores a posição inicial do TCU. Em 2013, devo dizer também que eu não neguei que o senhor Raul Pilati assumiu a SECOM da Procuradoria. Ao contrário, eu li a cronologia do TCU em que o próprio TCU afirmava que nenhuma irregularidade existiu na contratação do senhor Raul Pilati para a SECOM da Procuradoria. E digo mais, ele não fez minha campanha em 2013, eu não contratei ninguém para fazer contanha, eu contratei uma pessoa para me fazer assessoria de comunicação, não houve contratação de empresa para a campanha e devo dizer mais, ele não é sócio da Oficina da Palavra, ele foi sócio de uma empresa que chama Empres e não foi sócio da Oficina da Palavra. Digo mais, a Oficina da Palavra ela não é empresa de publicidade, ela é uma empresa que, nesses contratos referidos, presta consultoria e presta treinamento de mídia training para membros do Ministério Público Federal, aliás, presta treinamento de mídia training para vários ministérios públicos e vários juízes e magistrados de vários estados. A questão da investigação do Mato Grosso, o que existe hoje é que o membro do Ministério Público Federal no Mato Grosso declinou da questão investigatória no âmbito do Ministério Público Federal, arquivou no âmbito do Ministério Público Federal e encaminhou ao Ministério Público do Estado para ver se sobejava alguma outra coisa a ser investigada. O aluguel, eu já tive oportunidade de me referir aos senhores, a empresa que alugou o imóvel apresentou um alvará materialmente falso com plantas arquitetônicas que não tinham, não eram aquelas apresentadas na administração do Lago Sul. Tão logo se ficou, se soube desses fatos, muito anteriores a qualquer manifestação de qualquer senador da República com referência a isso, houve, então, a imediata adoção de providências para a rescisão do contrato, a cobrança dos aluguéis e a representação junto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para efeito de instauração de processo penal para apurar aquela falsidade ideológica do alvará de licença e localização. eu gostaria de esclarecer aos senhores também que essa chamada carta da SECOM não foi subscrita por jornalistas, são servidores públicos, a grande maioria deles não tem atuação na área jornalística, em que se questionava eventuais vazamentos dessa empresa que foi contratada. eu queria lembrar aos senhores que naquela época em que houve a secção dos termos de colaboração premiada dos dois primeiros que vieram de Curitiba, houve uma agitação muito grande na imprensa e o que houve mesmo não foi vazamento, o que houve ali foi uma especulação enorme. Alguns meios de comunicação deram a chamada lista do Janot, alguns acertaram nomes, outros erraram nomes e não se vaza nome errado. Então, o que houve naquela época foi uma grande especulação sobre os nomes que estariam ou não naquelas chamadas listas do Janot, que não são do Janot, as listas são dos colaboradores que disseram sobre fatos e imputaram as pessoas. Eu nego, portanto, que eu seja um vazador quanto mais, eu sou discreto, eu não uso, não tenho atuação midiática e quanto a questão levantada de forma não direta lá dos idos de 1995 de uma pessoa que eu teria, que seria um contraventor, etc., essa pessoa a que o senador se refere é meu irmão. Essa questão, na época, em 1995, dita por ele, ele teria cometido crimes, ele estaria sob difusão vermelha de crimes, como ele mesmo afirma, praticados na Bélgica e em outro país. Eu, enquanto membro do Ministério Público Federal, eu tenho impedimento legal de atuar nos casos de parente consanguíno até o terceiro grau, não me faria atuar, não tive nenhuma atuação outra que não fosse aquela prevista que eu estaria impedido, mesmo porque, se eu tivesse tido alguma atuação, eu o tiraria da difusão vermelha e não manteria na difusão vermelha. Não houve qualquer interferência minha. Eu não vou me referir a esse episódio porque eu tenho, para mim, que a gente deve se referir às pessoas que podem apresentar defesa. E eu não vou me referir em respeito aos mortos, eu não vou referir esse meu irmão falecido há mais de cinco anos, eu não vou me referir em respeito aos mortos e não participarei dessa exumação pública que se quer fazer de um homem que nem sequer pode se defender. A contratação para assessoria do cerimonial foi citada que haveria uma irregularidade na contratação porque ela estaria em desacordo com um dispositivo não de lei, mas um dispositivo de uma portaria que é minha. Não existe exigência em lei para que essa função comissionada seja atribuída a quem tem curso superior. E não existe curso superior de cerimonial. A maneira, então, de você contratar, recrutar alguém para o exercício dessas funções é alguém com experiência na área. Alguém com experiência na área através de currículo. E o currículo da minha chefe de cerimonial que é até hoje é invejável. Ela tem longos anos de trabalho na área. Já trabalhou para o Palácio do Planalto, já trabalhou para o Itamaraty e, com base nesse currículo, é que ela foi recrutada. E, por último, as petições que existiriam aqui, que eu teria me ocultado aqui da CPI, são as petições apresentadas pelo próprio senador, que arguiu em quatro oportunidades e pediu o processamento de meu impeachment em quatro oportunidades. Também, quanto a essas, em respeito ao Parlamento e à dignidade do meu cargo, eu não vou fazer qualquer referência aguardando que o Parlamento processe as petições apresentadas pelo iluso senador sobre o eventual impeachment meu ou não. com a palavra o senador colo para a sua réplica. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor procurador-geral falou e ele nominou aqui o irmão dele. Queria lembrar, vossa excelência, que pelo regimento vossa excelência tem cinco minutos. Perfeitamente. Eu concordo com o senhor procurador-geral, até porque eu não fiz nenhuma acusação ao senhor, seu irmão. Eu apenas nem citei o parentesco, disse apenas que ele era um contraventor, que a pessoa era um contraventor. Mas o que eu afirmei foi que o senhor teria auxiliado uma dupla de contraventores. O outro chama-se Cláudio, foi esse o nome que eu citei, Cláudio Gouveia, se não me engano. E realmente o senhor deu guarida aos dois na sua casa. Eu citei aqui, o endereço da casa, em Angra dos Reis e tal, onde eles ficaram. Inclusive, o outro contraventor disse que pagavam um aluguel ao senhor e o senhor não dava a ele o recibo dos respectivos aluguéis. Enfim, tem tudo isso aqui, mas é... Mas, senhor, tem algo mais grave do que isso. E todos os senhores e senhoras senadoras ouviram o senhor procurador-geral dizer que o senhor Raul Pilate nunca foi da Oficina da Palavra e citou aí que era de uma outra empresa. Nunca foi. Então, está aqui, ofício da Oficina da Palavra, em que a Oficina da Palavra ela mostra aqui o projeto e diz às pessoas que trabalham na empresa, Oficina da Palavra. aí vem Dona Mília Moura, Dona Beatriz Abreu e aqui Raul Pilate, diretor executivo da Oficina da Palavra. Diretor executivo da Oficina da Palavra. Foi sim, pertenceu sim, era dono sim da Oficina da Palavra que o senhor contratou sem licitação e depois contratou o senhor Pilate para ser o seu secretário de comunicação social até o mês de junho deste ano de 2015. E diz aqui o que ele foi, foi repórter, secretário de redação, repórter especial, não sei de onde e tal e vai por aí afora. Mas, como eu tenho somente cinco minutos, foi dito aqui também que não fez campanha em 2013 que não contratou nenhuma empresa. Apenas uma pessoa, uma pessoa. Uma pessoa para fazer o quê? Campanha em 2013. Isso é notório que se faz campanha. Mesma Procuradoria Geral se faz campanha. Faz campanha. A gente vê como é que essa campanha é feita. Então, fez campanha e foi o senhor Raul Pilate que o auxiliou nesse processo. O senhor diz que, a vossa silência diz que não é de se demonstrar, não é de se vangloriar e que não é de se vazar. E aquele cartaz fantástico, aquela foto, depois de uma vespertina reunião de que o senhor participou, o senhor sai da Procuradoria Geral, desce do carro, pega um cartaz Esperança do Brasil. E o seu sorriso estampado na sua face, o que o senhor quis fazer com aquilo? Não foi uma demonstração de um novo super-homem que estaria surgindo no país? É essa a descrição que se espera do comportamento de um Procurador-Geral? Em relação aqui ao que o Procurador falou da questão do... em relação ao Tengue, está aqui. Superior Tribunal de Justiça. requerente, Braskem S.A. O senhor aí discorreu o que demonstra o seu conhecimento profundo sobre essa empresa e as suas relações, portanto, o senhor não poderia deixar de saber que a Braskem tem como um dos seus principais acionistas a Petrobras e o senhor, como disse, fez a opção para servir ao Ministério Público como sub-Procurador-Geral, o senhor não poderia jamais, jamais em tempo algum ter advogado em favor de uma empresa contrariamente aos interesses do Estado. E aqui estão também os outros nomes a que o senhor se referiu. Tem vários, mas a empresa é a Braskem. Então, quero comprovar que o senhor Procurador-Geral esqueceu qual era a empresa. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o doutor Janot para exercer o seu direito de tréplica. Como já informei a Braskem assume esse processo já depois de sentença transitada em julgado e por sucessão por incorporação a TRIQUEM. Volto a afirmar que o senhor Raul Pilato não foi dono, nunca foi dono da Oficina da Palavra, ele foi empregado da Oficina da Palavra, dela se desvinculou e foi contratado, dito pelo Tribunal de Contas, que contratado regularmente para exercer o cargo de Secretaria da Comunicação. A assessoria de comunicação é prestada por um profissional com brilhante currículo e que houve por bem se ausentar da Secom da Procuradoria enfim, em junho por deliberação própria. Se fosse por mim, permaneceria lá até hoje dado o profissional de escola o que é. E quanto ao demais, eu gostaria de lembrar, senhores senadores, que não há futuro viável se condensendermos agora com a corrupção. Não há país possível sem respeito à lei. O que tem sido chamado de espetacularização da Lava Jato nada mais é do que a aplicação de princípio fundamental de uma República todos são iguais perante a lei. Pau que dá em Chico dá em Francisco como diz na nossa terra senador Aécio Neves. Eu terminei.